Inverno chegou. Que tempo frio! Na janela o vento sopra em assobiu. Inverno se apresenta ligeiro. De pingo em pingo, molha o terreiro. Que belo dia! Sono gostoso com cobertor. Ao som das gotas caindo, os passarinhos já dormem. Aos pares em seus ninhos, com suas asas fechadas. Ao som das gotas caindo na calçada. Que manha mágica! O sertão enverdeceu. Escolha capa de chuva ou galocha. A criança não se importa com nada. Toma banho de chuva com os sapos na poça. A menina que sabe chover. Paula Belmino, ilustrações de Francisco Dan, editora Inverso.